Buenas gurizada, hoje estamos aqui para gravar mais uma música para vocês e hoje vai sair uma valsa muito linda Amor Virtual Então já se inscreve no canal, curta e compartilha, também ativa o sininho das notificações aqui embaixo E não se esquece de me seguir lá no Instagram e na página do Facebook que é Tamiris Moraes Gaiteira Então vamos a gaita! Moço, você todo dia, me diz bom dia, eu vou te dar beijinho, chama-te querida, fico convencida, cheio de valor Moço há mais de um ano a gente sem falar, não parecia normal Mas de amizade passou e se transformou num amor de pau Eu sei que não foi real, não é só um amor de pau O que se para eu e ele é a tela, é a tela Moço, assim, desse jeito, com todo respeito, quero bem dizer Quando o senhor me envia, eu passo o dia olhando pra você Moço é verdade, eu não minto, mas às vezes sinto que vai me abraçar Porém, fico muito chateada quando eu to meu lado e só vejo o celular E eu sei que eu não é real, que eu sou um amor de pau O que separa eu e ele é a tela, é a tela Porém, essas modernidades hoje em dia Moço, cansei de esperar, eu vou te buscar para ser só meu amor Quero vos matar meus desejos, não quero mais beijos, só devo ir Moço, se você não vir, eu vou te escolher, eu não vi os contatos Prometo este amor sufocar e quero apagar o mundo do seu retalho Eu sei que não é real, que eu sou um amor de pau O que separa eu e ele é a tela, é a tela Eu sei que não é real, que eu sou um amor de pau